Você sabia que como consultor de alimentos você pode ajudar clientes que ainda nem abriram os seus restaurantes? Ou até mesmo clientes que estão procurando restaurantes para comprar e começar então o seu próprio negócio na área de alimentação? Eu sou a Mayara Vale, sou consultora de alimentos e quero ajudar você a alavancar sua carreira através da consultoria. E se você não sabia sobre isso, realmente existem oportunidades do mercado que você pode estar perdendo. Então fica comigo nesse vídeo. E claro, não se esqueça, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com quem também precisa saber sobre esse assunto. É isso mesmo, você como consultor de alimentos pode ajudar pessoas que estão interessadas em iniciar o seu negócio de alimentação. Que abre um restaurante, uma lanchonete, uma cafeteria e muitas pessoas estão procurando essa ajuda antes de abrir um negócio. Justamente para começar o negócio do jeito certo, no lugar certo, com o público certo e com o produto certo. E para começar esse serviço, muitas vezes a pessoa é um profissional de uma outra área, nunca trabalhou na área de alimentação, ela se sente perdida, ela não sabe que passo dá primeiro. E ter um consultor, um profissional que pode mostrar o caminho faz toda a diferença. Por que muitos estabelecimentos quebram com pouco tempo de abertura? Justamente porque essa pessoa que iniciou esse negócio não tem conhecimento profundo da área, não sabe como gerenciar suas entradas e saídas, não sabe como contratar funcionários, fornecedores. Muitas vezes não tem um bom gerente e tudo isso pode sim prejudicar e até falir um estabelecimento. Como consultor você pode ajudar esse cliente que tem esse sonho de abrir um negócio de alimentação a fazer tudo isso do jeito certo. Começando já entendendo as leis que ele precisa seguir, como o Código de Defesa do Consumidor e as legislações sanitárias, legislações municipais de autorização de abertura de uma empresa. Também como começar esse negócio na parte burocrática mesmo, tendo um contador, tendo alguém que direcione para que tipo de empresa ele pode abrir. Em relação ao alvará com a prefeitura, todos esses detalhes são importantes para o início de um negócio. Mas também pode ajudar o seu cliente a entender qual público que ele quer alcançar, qual tipo de produto que ele vai oferecer para esse público e se realmente esse público compra esse produto. Se a região onde ele quer abrir um negócio dele é uma região onde esse público frequenta, e se realmente o público que frequenta aquela região compra esse produto. Então tudo isso tem que ser observado. Também tem que entender quanto que ele tem para investir, se é o suficiente para ter esse negócio, se o processo que ele quer implantar cabe dentro desse orçamento dele, dentro desse espaço que ele quer abrir, porque pode ser que ele queira um processo complexo que o local onde ele quer alugar não comporta. Ele tem que entender o que ele pretende alcançar com esse negócio, quanto que ele pretende ter de retorno, em quanto tempo, e se realmente tudo isso é viável. Porque o dono ele vai vir com vários sonhos, várias ideias. Muitas vezes começa sem testar o produto, sem testar a receita, para saber se ela realmente é boa e se é aceitável para o cliente. E também se o preço que ele quer cobrar por aquele produto, por aquele prato, é o preço que o cliente paga. Então tudo isso tem que ser analisado antes. Deu para perceber quantas coisas são essenciais para a abertura de um negócio? E claro, aqui eu falei por cima, se a gente for detalhar com mais profundidade, tem outros serviços que são bem mais específicos para quem está abrindo um negócio ou está querendo comprar um negócio que já existe. Você como consultor pode dar todo o passo a passo para esse cliente e ajudá-la a tomar a decisão certa. E realmente, existem poucos consultores que estão focando nesse tipo de cliente. Poucos consultores que estão se preparando para atender esse perfil de cliente. Oportunidade de mercado que poucos estão alcançando, poucos estão focando. Então fica uma dica aí de uma oportunidade que o mercado pode estar te dando que muitas vezes você não está percebendo. Realmente, no negócio de alimentação, no mercado de alimentação, o consultor tem inúmeras possibilidades de atuação. Só não está realmente alavancando a carreira através da consultoria quem não quer e quem não está sabendo olhar essas oportunidades. Espero ter te ajudado. Ficou com alguma dúvida, deixa aqui embaixo. Não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu joinha, clica lá no sininho para receber as notificações. Compartilhe esse vídeo com aquele seu colega que é consultor e que também não está prestando atenção nessa oportunidade de mercado. No próximo vídeo eu quero falar com você que não sabe quais outros serviços oferecer porque você só sabe de boas práticas. Te espero. Até lá.